Fica tranquila, tá? 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 Tum e a menina dança Que grado é esse peitinho aqui tem o bumbum balança Que grado é esse lorinha que tem o bumbum balança Que grado é esse mureminha que tem o bumbum balança Faz que faz Faz que faz Tum e a menina dança 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 Comentou com as amigas que o DJ é bom demais Comentou com as amigas, o maneirinho é bom demais É bom demais, é bom demais Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Depois que pega uma vez, a novinha pede Chefe é chefe né pai Chefe é chefe né pai Chefe é chefe né pai Comentou com as amigas que o DJ é bom demais Comentou com as amigas, o maneirinho é bom demais É bom demais, é bom demais Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Depois que pega uma vez, a novinha pede Chefe é chefe né pai Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Transcrição e Legendas Pedro Negri